Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz e muita esperança. Estamos chegando até vocês, trazendo a palavra de Deus para este dia. A unção da prosperidade. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 21, Deus deu uma promessa para o seu povo que estava no Egito. A palavra diz, eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sair, diz, não saireis de mãos vazias. Aleluia. Aqui a promessa de Deus, Deus prometeu para o seu povo que iria tirá-los do Egito. Eles estavam ali escravos, escravizados há muito tempo. Deus disse, quando vocês saírem, vou tirar vocês com mão forte. E vocês vão sair com as mãos cheias de riqueza. Porque eu darei graça para vocês. E vocês vão pedir aos egípcios. E eles entregarão o seu ouro, sua prata, sua riqueza. E aconteceu exatamente assim. Tudo que o povo de Deus pedia, os egípcios entregavam. Imagina alguém bater na porta. Olá, bom dia, tudo bem? Eu quero que você entregue todo o seu ouro para mim. O sujeito ia lá e pegava tudo e entregava. Então, esta unção, esta graça de Deus, ela existe, ela é real. Então, imagine você hoje, um vendedor. Imagina, você vai vender um produto. Chega e sai, eu gostaria de vender tanto para você. Ele diz, ah, tá bom, assim seja. Qualquer coisa que você falar, é recebido como uma ordem no reino dos céus. Então, foi exatamente isso que aconteceu. O povo saiu do Egito com as mãos cheias de riqueza. Essa é a história da saída do povo de Deus do Egito, o êxodo. E nós vamos pedir a Deus essa bênção para esse dia. Porque dia 10, todo mês no dia 10, nós oramos por nossos queridos colaboradores, nossos filhos, nossos membros, intercessores. Nós oramos pelos nossos dizimistas, pelas ofertas do mês. E também estamos orando pela paz. Sentimos muita graça de Deus nessa última terça-feira. E a multidão de pessoas que nos procuraram E falando que estarão também colocando as suas igrejas em oração pela paz. Porque se estamos em aliança, vamos então pedir que Deus atenda pela sua aliança. Com muita fé, vamos juntos fazer a oração. Abençoando aos nossos queridos. Pai amado e poderoso Deus, Em nome de Jesus nós oramos, Pedimos que esta bênção que o Senhor promete na Tua Palavra, Esta bênção de encher suas mãos, De tirar a riqueza do ímpio, Entregar para o Seu povo. Nós pedimos que venha com essa promessa E realize essa bênção e essa promessa Na vida dos Teus queridos filhos. Eu te peço que cada um que vai trabalhar, vai vender, vai fazer negócios, Que o Senhor esteja com ele e com a Sua Palavra, Para que se cumpra na sua vida esta bênção. Em nome de Jesus. Deus abençoe os queridos, E tenham um ótimo dia, Com paz, alegria e prosperidade. E não esqueça, nós estamos nesses quatro dias de oração, Abençoando todos os nossos queridos colaboradores, Para que Deus multiplique a sua vida, E abençoe abrindo a janela do céu, Mandando chuva, E trazendo a paz e a prosperidade em todos os sentidos. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.